E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam bem, galera. Hoje um videozinho bem rapidinho, só uma noticiazinha aí, porque o Lumen Legacy aparentemente mandou mais uma notícia sobre a atualização que vai vir logo logo, né, mano? Como vocês sabem, a gente já tá no dia 11 de maio, inclusive, Feliz Dia das Mães aí pra sua mãe, num período difícil, então nem todo mundo tá perto da mãe aí, né, mano? Mas enfim, vamos, vamos, vamos pro que interessa. Então hoje é dia 11 de maio e aparentemente, pelo que eu acho que vai acontecer, a atualização deve ser esse mês, beleza? Eu acho, eu acho que vai ser esse mês. Porque eles estão desde o mês passado falando e mostrando alguns Lumenzinhos, acho que eles só mostraram um até agora, mas enfim. Eles já colocaram a atualização de montaria, que foi a última atualização que eles colocaram, que eles colocaram o boi. E também colocaram outras montarias também, que é basicamente pro, 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 pra sua montaria e tudo mais. Lembrando aqui que as montarias no Lumen Legacy, elas são gratuitas, tá? Todo mundo pode pegar uma montaria. O negócio é que se você quiser uma skin diferente e tudo mais, você tem que pagar Robux por enquanto. Eu ainda acho que vão ter algumas montarias que não vão custar Robux em si, mas vão custar dinheiro normal. As que custam Robux são, por exemplo, os iniciais e os lendários. Devem ter outras que vão custar dinheiro normal no jogo ali, só que vai ser de Lumenz que não são lendários ou iniciais, sacou? Mas enfim, senhores, a notícia nova que acabou de sair aí, né, basicamente saiu ontem, na verdade, falando um pouquinho sobre o puzzle do ginásio de Sephiroth City. Eles mandaram algumas prints ali, então vamos dar uma lidinha em qual é que é, o que o Llamatwin Studio falou, basicamente. Então, beleza, o tweetzinho dele aí, 10 de maio de 2020, a 5h44, eles postaram o seguinte, a gente tá trabalhando nos puzzles do ginásio de Sephiroth City. Pra quem não sabe, puzzle é basicamente o quebra-cabeça, né, o que a gente basicamente faz em todos os Brick Bronze e Lumenlegas. É resolver quebra-cabeça pra gente poder enfrentar o ginásio, né. Essa é a primeira revelação do primeiro puzzle e não vai ser apenas resolver um puzzle. Descubra no próximo tweet quem que vai estar te ajudando nesse puzzle aí. Então, mano, a gente tem duas opções aqui pra saber o que que vai acontecer, né. Ou a gente vai ter a opção onde você vai precisar de um amigo pra fazer esse puzzle do Lumenlegasie. Ou a gente vai ter a opção de que vai ser um NPC, por exemplo, o Jake, que vai acabar ajudando a gente na história ali do jogo. Ou, não sei, algum outro personagem. Mas eu acho que o personagem mais próximo da gente, pelo menos no Lumenlegasie, é basicamente o Jake, eu acho. Eu não lembro direito a galera que é amiga da gente mesmo no game. Mas ia ser muito interessante se o Jake reaparecesse e ajudasse a gente a resolver esse puzzle, né. E, bom, manos, a gente tem aí a imagem do puzzle de como que ele vai ser ali, ó. A gente pode ver que tem alguns botões, né, pelo que a gente pode ver, ó. Tem ali em cima na esquerda tem um verde, ali em cima no meio tem um amarelo e ali em cima na direita tem um azul também. Tem uma paradinha que eles colocaram meio que manchado ali, meio que disfarçado. Que provavelmente deve ser o que a gente vai operar pra poder colocar as coisas no lugar. E ali embaixo tem uns quadradões grandões ali, que é azul, vermelho, verde, da cor do piso mesmo, que é esse bege, e um branco. Ou então um que era pra ser de alguma outra cor, só que eles colocaram de cor branca. Eu acho que é, né, enfim. E, manos, ali no meio tem basicamente o vermelho, né, que eu falei que ele tá cercado por um negocinho amarelo. Provavelmente, se você ir até lá em cima e pisar naquele quadradinho pequenininho amarelo, os quadrados maiores amarelos descem. Enfim, essa é a minha teoria, pelo menos eu, pelo menos o que eu acho que vai acontecer se a gente pisa ali naquele quadradinho amarelo, beleza? E, bom, basicamente essa é a notícia. Tem gente falando que pode ser a Tess que vai voltar, vai entrar no portal e vai ajudar a gente. Tem gente falando que vai ser o Jake. O que vocês acham, mano? Deixa aí nos comentários, deixa aí também o que vocês acham que vai ser o puzzle. E, enfim, basicamente é isso. Lembre-se de deixar aí nos comentários o que vocês acham desse negócio de pessoa que vai ajudar a gente, mano. Meio, 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 parece interessante, parece interessante. Vamos ver qual que vai ser o próximo tweet aí do Lando e do Llamatran Studio. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve aí no canal e te ouvir seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso, valeu e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho